Queridos amigos, bandolinistas, estamos aqui mais um bate-papo do primeiro Enabam, o Encontro Nacional de Bandolinistas, e hoje eu estou aqui com um velho parceiro já, parceiro de longa data, o meu amigo e um baita profissional que vocês vão poder conhecer hoje, quem ainda não conhece, o trabalho dele é um trabalho fundamental para a gente que toca, que gosta do instrumento e que de repente viaja por aí, enfim, que está sempre para lá e para cá, com o bandolim nas costas, esse cara aqui faz já há muitos anos, ele vai contar um pouquinho da história dele, também do que ele vem aprontando para facilitar a nossa vida e para nos dar mais qualidade de trabalhar, enfim, de cuidar dos nossos bandolins, e esse parceiro lá do Rio Grande do Sul já de longa data, que é o Noé Corrê, responsável aí pelo Da Arca Bags e Cases, que é um cara que faz aí um equipamento indispensável para nós, bandolinistas aí e outros músicos também, hoje a gente vai falar mais especificamente do bandolim, então vão dar um boa noite aí, ele está lá no Rio Grande do Sul, eu estou aqui em Atibaia, ele está lá em Porto Alegre, estou vendo que está friozinho aí, Noé, seja bem-vindo ao primeiro Enabã, e eu queria te fazer essa saudação inicial aí, já te fazendo a primeira pergunta, para a gente começar a bater esse papo aí, para o pessoal poder te conhecer melhor, quem é o Noé Corrêa? E aí Ferraro, boa noite meu amigo querido, eu tenho a honra de ter visto nascer para a música, e hoje ser esse expoente aí do bandolim, então isso é uma das coisas que mais me orgulha do meu trabalho, é ter acompanhado, na realidade eu já tenho três décadas aí de trabalho, né, começou meio que acidentalmente, quero mandar um abraço para o bandolinista lá de Joinville, o Roger Felten, que é meu conterrâneo lá de Cachoeira, começou com ele por acaso, a gente tinha desistido da carreira militar, estava lá em Cachoeira, sem saber muito o que fazer, comecei a aprender violão, o cavaquinho dele não tinha capa, peguei uns retalhos de calça jeans, espuma, fiz uma capa com o cavaquinho dele, aí o pessoal começou a gostar, foi indo, foi indo, aí eu vim para Porto Alegre, aí você dá um pouquinho de violão, vim vestindo de artes, e continuei, aí entrei por meio da música, que era como eu conheci, eu trabalhava mais profissionalmente, um tempo eu vi que tinha mais talento para fazer capa do que tocar violão e acabou sendo a profissão, né, eu ainda continuo sendo aquele companheiro das horas vagas, quer dizer, não são muitas. Aí já tem essa história aí de fábrica, um monte de funcionário, e hoje tenho um ateliê lá em Santo Antônio da Patrulha, agora estou em Porto Alegre, na minha casa, e me dediquei mais a trabalhar diretamente com os músicos, né, desisti da produção em escala, em série, trabalhava com logistas, né, optei por essa... formato de camadas, trabalhando direto com os músicos, né, atendendo a necessidade, então tenho desenvolvido, né, bags e cases, né, dou uma boa noite também para todos os bandolimistas, né, do Brasil aí, que já me conhecem, meus clientes, né, e os que ainda não são, e a intenção é essa, é desenvolver um trabalho cada vez mais, né, atendendo a necessidade dos bandolimistas, né, de usar o que há de melhor no mercado, dentro de matéria-prima, né, sempre desenvolvendo novos produtos, agora a... Então a gente pode dizer que o Noé Corrêa, ele é, acima de tudo, um empreendedor, um inventor aí, um cara, um criador aí, um cara inquieto, a gente poderia dizer assim, que o cara quando começa, assim, a... meio sem querer e percebe ali que tem uma aptidão do negócio, e aperfeiçoa aquilo, e daqui a pouco aquilo se transforma na vida do cara, né, no caminho do cara, e o cara está sempre criando, o cara está sempre inventando alguma coisa diferente, é meio professor pardal, assim, né, o cara está sempre com uma ideia, bota aquela ideia em prática, daquela já surge outra. É, a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa na Ferrari, porque a música é assim, o pessoal quer novidade, né, quer transportar o seu instrumento com segurança, com praticidade e com leveza, né, Então, é, o desafio é sempre em cima da necessidade dos músicos, né. Tu acha que essa escolha por trabalhar direto com o músico vem dessa, desse viés, assim, esse veio, tu falou que começou estudando violão e aí começou a se envolver com a música, conhecer os músicos e tal, e aí quando vê, achou um outro viés que também é envolvido, né, até hoje tu está no meio musical aí, conhece todo mundo, é, um monte de gente conhece o teu trabalho aí, e tu acredita que essa, essa opção por, por ter ficado mais próximo, por de repente poder, ao invés de vender para um atacadista, né, para um lojista, que vai querer aquele padrãozinho, tudo igual, aquela coisa, essa coisa de tu optar por trabalhar direto com os artistas, é, vem dessa coisa de que, de ter estudado violão, de gostar de música, de ouvir música, de querer criar, de gostar do negócio mais criativo, assim, de poder desenvolver novas ideias e tal. Certamente, certamente, porque a gente recebe na mesma medida em que dá, né, na medida que tu procura fazer um trabalho mais elaborado, tu começa também a se envolver com pessoas mais exigentes, e o músico é, por natureza, uma pessoa que busca, né, aprender mais, e tudo que é novidade é bem-vinda, né, eu tive a felicidade de atender gente importante da música brasileira, do choro, né, uma das que eu considero a minha medalha de ouro, né, em fazer capas, eu vou ter atendido o Dino Sete Cordas, porque hoje o violão dele tem a minha capa, né, então isso aí para mim me abriu muitas portas, então, através, eu conheci o Dino através do, eu só conheci o Dino por telefone, conheci através do Marcelo Gonçalves, que era um estudante de violão na oficina de choro em 92, do Luiz Otávio Braga, lá em Curitiba, então eu ia atrás dos músicos, na época eu tinha fábrica, mas aí a fábrica, eu tinha três sócios, eles achavam os outros dois que teríamos que atender mais, no lojistas, atacadistas, e eu disse, não, a gente não pode perder jamais contato direto com o músico, é o músico que faz o produto, então, o designer, que sou eu, o artesão, eu ponho no papel, e do papel para trás, fica a necessidade do músico, então, várias dicas, né, eu peguei com os músicos, então, tanto no meio musical, então, eu sempre estava, então, através do Marcelo, eu conheci o Dino, mandei uma capa de presente para ele, ele adorou, toda a época de ouro, geralmente comprou, na época o Armandinho, estava junto também, primeiro grande protagonista que eu atendi, foi o time em 92, Armandinho Macedo, lá da Bahia? Isso, o Ronaldo, até hoje, meu cliente, e todos os protagonistas, o mesmo, ali, porque eu te conheci, pois acho que desde 2002, a gente faz aí, case, junto, 14 anos já, exatamente, em termos do Camerata, uma brasileira, depois Camerata, isso aí, hoje eu tenho muito orgulho, de ver vocês todos aí, tu, Luiz Barcelos, o Malmite, o Anderson Bagueno, o Moisés, que está um pouco afastado, do Choro, que eu lembro, também está na música, então, acompanhar essas carreiras aí, é desafiador, e tem isso, tem esse feedback, tem esse retorno também, que é, cada vez, está mais próximo a atender, com mais qualidade, a necessidade do músico, assim como o músico, busca um instrumento, cada vez melhor, ele também busca um case, uma bag, que dê um conforto, porque a gente, eu sempre costumo dizer, que a gente trabalha, com três fatores, que a proteção, que o instrumento tem que ter, contra a umidade, contra o impacto, calor, leveza, e estética, muito, é um esteto, trabalha com a beleza também, ele quer se sentir mais bonito também, claro, o pessoal dificilmente, pode do preto, normalmente, então hoje, trabalhando direto, tu convence o cara, com uma capa vermelha, que nem tudo, usa as coisas do Rio Grande, olha lá, olha lá, o case lá, amarelo, com o bolso, com a capa dele do Rio Grande, o pessoal, ah, eu quero vermelho, para mim, estou mandando, mandei lá para o Beto, do Mandolim, lá do Recife, para o Marques, a Moema, Macedo, uma porta que não abriu, através desse contato, o pessoal todo optaram pelo vermelho, agora o de Vanil, pediu preto, mas o pessoal vê que tem outras cores também, e vendo, então tem essa, então o atendimento, personalizar também é importante, eu tenho um aqui, vou mostrar para vocês, que é nas cores da França, olha aí, verde, azul, aliás, vermelho, azul e branco, olha só, as cordas, e aqui, para o pessoal que não conhece, uma das coisas importantes, que eu acho que eu consegui, no meu trabalho, é essa barra de alumínio, que vai, por dentro aqui, tanto na tampa, quanto no fundo, da beca, que ela torna leve e resistente, então isso é uma coisa bastante importante, agora já estou entrando, aos pouquinhos, na área de novos materiais, nós vamos falar, deixa ainda a surpresa para o pessoal, aí um pouquinho mais para frente, eu vou falando e... deixa eu te perguntar, a respeito, porque assim, o pessoal, a grande maioria dos músicos, talvez, o pessoal que toca por hobby, músicos amadores, o pessoal que, ou até alguns músicos profissionais, às vezes como eu, que quero um case prático, para pôr nas costas, e levar assim, leve, para levar por aí, para caminhar, pegar o metrô, sei lá, uma coisa do tipo, e tu faz, desde esse case mais leve, mais prático, até uma coisa mais robusta, que a gente vai falar depois, mas um diferencial, tu mostrou aí, esse lance de ter a trava de alumínio, e tudo mais, e eu tenho, eu tenho esse case amarelo, que está aqui atrás, e eu tenho um outro aqui, deixa eu aproveitar, para mostrar aqui, esse outro ali, aproveitando, não só fazendo, propaganda, mas é, é, é uma coisa que eu uso, realmente, já, 14 anos, agora que eu me dei conta, que fazia todo esse tempo, né, que a gente, se conhece, passou muito rápido, mas, aquele lá, é, é um bagzinho, assim, que tem bem compacto, bem fácil de levar, claro que não é aquele bag, que a gente vai despachar no avião, botar no porta-mala do carro, tem que ter um cuidado, mas ele é, ele é para uma finalidade, tanto que eu tenho os dois, a gente vai falar do outro depois, é, ele é leve, é prático, é ergonômico, né, porque ele tem o formato, o formato, perfeito, do tamanho certo, do teu instrumento, e ele tem aquela trava, que dá uma proteção maior, do que esses bags, que o cara compra na lojinha, aí, que não tem nada, que é só uma espuminha, e que, na verdade é a alma de alumínio, então, é aquela alma que vai no meio ali atrás, então, isso é um, já é um diferencial, né, sem falar na possibilidade de personalização, como vocês estão vendo lá, os meus, eles são personalizados com as cores do, do meu trabalho, tem a minha logomarca lá, e tudo mais, e eu sempre achei que, a qualidade do, de um produto como esse, ele está atrelado, a questão artística, com a qual ele é feito também, não só com, ah, eu quero um bag, eu quero um case, o cara vai lá, faz um bag, costura, ou faz lá, um caixote de madeira, e te entrega, todo, com as beiradas, para cá, sobrando, com, uma, uma, uma coisa de metal, que está com a ponta, assim, que te machuca as mãos, sabe, isso, isso tem muito, e uma coisa que eu sempre, é, notei, acho que por isso, até que a gente está, há tanto tempo trabalhando junto, assim, com essa, com essa, com essa proximidade, com essa parceria, é que sempre, sempre, tu procurou fazer, uma qualidade que se mantém, isso é importante, né, e a gente, há tanto tempo junto, já consigo, é, comprovar isso, no meu uso, né, diário, cotidiano, a qualidade, ela sempre está presente, e sempre a gente fez coisas diferentes, né, cada, cada vez que eu, que eu, que eu pego um bag, que eu pego um case, sempre é, ah, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso ali, muda isso, lá atrás meu trabalho era um, tinha uma cara, agora é outro, tem outra, vamos fazer, vamos, tu é um cara criativo, então, acho que a, uma das coisas mais legais, é também ter essa personalização, que transforma aquele, aquele acessório, numa coisa que é, mais tua, né, mais individual do músico ali, que está recebendo, fica uma coisa mais, é, personalizada, me fala um pouquinho das, dessas possibilidades, por exemplo, de, de, de personalizar o, 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 o bag, assim, como, o que que dá para fazer, o que que não dá. Exemplo do teu, dá para personalizar com bordado, né, o nome do artista, ou a logomarca, né, da banda, né, se ela tem um pequeno custo, eles tiverem que fazer a logomarca, tem um custo para o programa, que é de 40 reais, mas o bordado, em torno de 15 reais, 10 reais, dependendo do tipo, né, isso aí é tranquilo, em termos de cores também, se quiser fazer uma composição de cores, também, não tem problema, o importante é que o, o músico seja atendido no seu anseio, né, legal, e esse, e esse material que tu usa para fazer, esse tipo de bag, por exemplo, que é um bag, né, explica para a gente como é que é, a parte interna e a parte externa dele. Eu tenho aqui uma, 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 um pedaço, né, como ele fez, dá para ver as camadas, então, por fora é o nylon, o nylon marrom, que é a parte externa, depois de uma camada de lã de vidro, né, de uns 5 milímetros, uma lâmina de papelão, né, o polietileno, que é uma espuma, bem resistente e leve, e o veludo, então, tem em torno aqui de 15 milímetros, né, de espessura, com mais, a alma de alumínio no tampo e na, e na parte de trás, que dá uma resistência muito maior, né, então, é, e o braço também, ele vai apoiado, uma coisa muito importante no, dentro da bag, é que o braço, seja apoiado, ele tem aquela almofadinha ali, né, então, ele tem a almofadinha, só que eu falei, nessa eu não trouxe, mas tem a, mas tem a, tem o braço, é apoiado, que é um descanso pro braço embaixo, aqui, né, descanso pro braço, exatamente, legal, e as alças de, as alças de mochila, são fundamentais também, né, para o transporte no dia a dia, né, é, isso que é muito legal, ele fica prático, dá para entrar no metrô tranquilo, dá para pegar um ônibus, dá para, dá para levar no carro, no banco, tranquilo, também não é um, um bag, um case robusto, né, ele é prático, né, Ele é prático e protege, né, destojos rígidos, né, no dia a dia, são muito incômodos, sim, é, pode crer, a funcionalidade, ela é bem mais, apropriada, bom, tu falou que está aí, há quantos anos, trabalhando nessa, nessa área aí, criando esses acessórios? 32 anos, 33 anos, idade de Cristo, pode crer, e, fala aí mais, alguns nomes aí, que tu atende, ou já atendeu, ou ainda atende aí, tu falou do Dino, falou do Armandinho, Ronaldo, do Bandolim, foi assim, o pessoal aqui de Porto Alegre, né, como tu, o Matias, Luizinho, que está no Rio, é, o Malmite também, o Grande Sete Cordas, o pessoal lá de Recife, né, como eu falei, o Rafael Marques, a Moema, a Maíra, o Beto do Bandolim, o Ivanildo, né, tem aí, mas a galera aqui, né, de São Paulo, e também tem uns quantos, eles já vieram, o Milton Mori, eu sei que tem também, o Milton Mori, aqui, super bandolinista, o Milton Mori, eu tive esses itanomes, o cara acaba, o cara acaba esquecendo, eu também estou lembrando aqui, alguns que eu sei, os itanomes são muito perigosos, mas, mas, também, esse tempo, esse tempo todo aí, já deu para atender, um, um, bastante, e aposto que, os mesmos músicos, já fizeram, versões, e versões, e versões, né, no passado tempo. em outra área aqui, que é, que é, que não é, bandolinho, o Carlos Borges, que é, o Carlos Borges, o Carlos Borges é meu cliente há 30 anos, então eu entrego mais uma encomenda para ele, legal, é, só até vou pegar ali, para te mostrar, só um pouquinho, pega lá, esse aqui, ó, é um case, para microfones, ó, olha aí, o logo dele, com a bandeira do Rio Grande, e a marca, né, então, a valisezinha de mão, também, eu faço, ah, cases especiais, por exemplo, aqui vai um kit de microfone, microfones ambientais, né, então, aí é um cliente também, tá aí, eu atendo há 30 anos, que sempre vem com uma, cada vez que ele compra um equipamento, né, ele me liga, olha, todas as gaitas dele, então, nessa área aí, dentro da música regional, com o Choro, a música erudita também, eu tenho capas de violoncelo, espalhadas aí pelo Brasil inteiro, fora também, na Espanha, tenho capas, tenho capas na França, há pouco, eu mandei, através do Pedro, Luthier, mandei para, ano passado, para Paris, para um, para um bandolimista, comprou um, um bandolim dele, legal, tinha algumas coisas, Pedro Santos, Pedro Santos, exatamente, legal, então, tem todas as áreas, então, tanto na área do Choro, na área de música popular, na área de música medita, também, contrabaixo, violoncelo, violas, violinos, aí também tem, ou seja, tu é, tu é o cara, que é expert, em proteger, o instrumento, da turma aí, que quer, que toca, proteger mesmo, o, os instrumentos, da rapaziada aí, e conta para a gente, assim, esses, eu sei que tu está com os novos projetos aí, tu está com, com, mais uma vez, né, vindo com essa, com essas ideias aí, pioneiras, e criativas, né, conta para a gente aí, que novidade é essa, que, que tu vem desenvolvendo aí, que eu acho que, para um, um nicho, talvez, mas, para uma parcela boa, de músicos aí, no Brasil, é, acredito que vai ser importante, o desenvolvimento desse projeto aí, e o sucesso dele, conta para nós um pouquinho. Sempre nessa ideia, de procurar novos materiais, eu estou trabalhando, com o poliestireno, que é essa, espuma de, uma espécie de, poliuretano, primeiro material usado nas planchas de surf. Sim, que é super resistente e leve, né? Resistente e leve, e agora, acrescentando, entrando na área, né, do Kevlar, e da fibra de carbono, então, essa é a estrutura, que eu estou lançando, esse mapearado está sendo mandado, para o Rio de Janeiro, para ser testado, ele é, tema de um, 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 um trabalho de conclusão de curso, no TCC, na UFRJ, que é o Lucas Félix, que é um cliente meu lá do Rio, que está terminando o curso de engenharia, então, que é muito leve, tem uma resistência, entendeu? Fantástica. Então, a tendência é, começar a fazer uma linha, que nem essa que você está usando, que é a, que é a CBNET, essa aqui, que é o semi-case, né, que já está mais próximo do case, tem uma estrutura, de poliestireno, com os repósitos de fibra de carbono, até chegar na fibra de carbono total, né, sim, também é um projeto, mais adiante, que depende de, de, a, 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 o aprimoramento técnico, né. Explica para o pessoal, o que que é, o que que é o poliestireno, o que que é a fibra de carbono, e o que que é o Kevlar, que tu falou também. O poliestireno, é esse material aqui, mais encorpado, né, tá. É o que é esse. Bom, tu falou que é aquele, material que faz, pranches de surf, que a gente sabe que. Esse é o poliestireno, né, que é da família do, do, É, são da mesma família, entendi. É, esse tem que ser a XPS, em termos mais técnicos, né. O Kevlar, é a Samanta Amarela, que também está na mesma cor, talvez não dê para, para diferenciar muito, mas ele tem, uma trama, né, esse aqui é usado em coletes balísticos, né. Colete à prova de bala, assim, aquele que o cara toma tiro e não morre, resumindo. Exatamente, o cara pode tocar na canistão. Ou em Porto Alegre, né. Ou em Porto Alegre, é, hoje está, mas enfim, tudo longe. Ou seja, é um material ultra resistente e ao mesmo tempo, ultra leve, porque, eu imagino que, nunca usei, espero não precisar usar, mas imagino que o colete à prova de bala, ele tem que ser resistente à arma de fogo, e ele tem que ser, dar mobilidade para a pessoa poder, enfim, se movimentar e tal. e ele é usado em mais alguma outra aplicação que a gente conheça, assim, só para ilustrar para o pessoal o que é exatamente. A linha automobilística, né, tanto o Kevlar, quanto a fibra de carbono, o V-C-Pretro, hoje os carros todos de Fórmula 1, as bicicletas de... De competição. ...todos são em fibra de carbono. Porque é leve e ao mesmo tempo resistente, né. Exatamente resistente. As grandes marcas de case, aí já tem, né, hoje a Carura e outros aí importados, hoje não tem case só ótimo, tipo de carbono, mas o preço é muito forte da realidade. Hoje vai pagar a massa de 1.500 dólares. É, fora o frete. Vamos falar disso também. Esse é um produto de qualidade, né, que seja mais acessível. Claro que nunca vai ser barato, porque é um material caro. Sim, mas em compensação de o que a gente vai... Em compensação ao que a gente teria que desembolsar para importar ou mesmo teria que ir até os Estados Unidos ou a Europa, né, para fazer, para tentar ter o acesso e, por exemplo, o ano passado, antes mesmo da gente conversar, de saber que tu estava nessa empreitada aí, eu andei pesquisando e entrando em contato com umas sete empresas que fazem case de fibra de carbono e fibra de não sei o quê, esses bem resistentes assim. Foram duas nos Estados Unidos e umas quatro na Europa. Uma na Ucrânia, uma na Rússia, sei lá, algumas espalhadas pela Europa, uma na Alemanha. Enfim, todas responderam, algumas responderam com o preço, teve uma dos Estados Unidos que respondeu até trocamos alguns e-mails e tal, mas todas foram unânimes. Não fazemos para este formato de instrumento. Ou seja, eles fazem para bandolim, mas para aquele ou para o bandolim napolitano, que é um formato específico, ou aquele alemão, que é diferente o formato do nosso, ou para o mandolin, nos Estados Unidos é o mandolin, que é outro formato ainda de bandolim. Então, mesmo que a gente tivesse a grana para desembolsar 1.500 dólares, às vezes, 1.200 euros, tem até de 1.800 euros, dependendo do material, mais o frete, que uma das empresas nos Estados Unidos falou que só o frete custaria mais de 600 dólares. Então, imagina, 1.500 dólares mais 600 dólares de frete, no mínimo. Então, é totalmente irreal para a gente aqui, esse material. E sem falar que eles, mesmo que eu tivesse dinheiro, não teria acesso porque eles não fazem o formato do nosso mandolin, o que é um problema. Eles têm um padrão que é diferente e eles não fariam 1, 1, 2, assim. Então, acredito que a gente ter essa possibilidade, principalmente para quem viaja muito, para quem toca por aí, anda de avião, etc., ou mesmo de terrestre, mas que anda bastante por aí, ter um case bem protegido para proteger o instrumento, resistente, o cara poder saber que o instrumento está realmente bem protegido ali dentro. Eu já tive instrumento que quebrou, foi uma vez só, mas foi muito desagradável e já tive amigos que quebrou o violão no meio, estraçalhou o tampo do violão no fundo, esmagou no banco de carro, caiu, agora o Pedro Franco, também outro grande músico, o Gaúcho, que está lá no Rio, ele estava fazendo turnê com a Maria Bethânia e o bandolim dele, o violão dele, sei lá, caiu dentro do caminhão que eles levam o equipamento, caiu num case que não era um case tão bom e quebrou o violão também, ele teve que mandar consertar, ficou sem violão, aí gasta grana, perde tempo, enfim, a gente sabe tudo que acarreta, o cara tem um acidente desse com o instrumento, sem falar que às vezes o cara investe um sonho de ter um instrumento bacana, de investir uma grana legal para ter um instrumento massa, um instrumento bom, um instrumento que responde e aí acontecer isso meio que macula a estrutura do instrumento, talvez não seja a mesma coisa depois que o cara conserta, o instrumento tem uma estrutura delicada, tem toda aquela questão estrutural do instrumento, ainda mais o bandolim que é um instrumento pequeno, então eu imagino que falo isso para a gente poder também notar a importância que é ter uma boa proteção para o seu instrumento e acho que essa possibilidade de tu estar desenvolvendo esse material com essa capacidade para a gente poder ter acesso aqui dentro do Brasil, pagar em reais falando o português correto e não em dólar com imposto, com frete, com isso, com aquilo, eu acho que é uma coisa importante porque a gente talvez aí daqui a pouco já tenha possibilidade de ter uma proteção maior, de ter mais segurança, mais tranquilidade para andar por aí com os instrumentos. Em que fase que está esse projeto? Está no início? Está no meio? Como é que é? O que é a realidade já é o meio termo, é esse que tu já usa que é um proteção de case com amarelo que está aparecendo no fundo que é com o polestireno com essa essa composição que tu mostrou aí. É, mas ele já tem os reforços de fibra de carbono. Ah, esse aqui que eu tenho ele só não tem o Kevlar na volta. Só não tem o Kevlar na volta, ele tem a alma de fibra de carbono no campo e no fundo. Para que os músicos percebam, então uma inovação que eu até estava conversando com o Résio Bonilla hoje, que é na parte da mão assim, deixar uma janela. Tem a capa de fora que é importante, né? Porque a vantagem do bandolinista e do cavalequilista é que ele não precisa despachar o instrumento pelo bagageiro. Ele pode levar com bagagem de mão. Então não tem desgaste da capa externa, que é a capa de nylon. Ele tem o acreditamento externo dele é semelhante ao da Begg, é o mesmo material. O violão tem um problema de ter que depois passar um plástico bolha para não estragar. Mas ele tem resistência mecânica, pode despachar também. no bandolinho e o cavalequil para os serem pequenos. Mas é importante que percebam na hora que recebe. Então na ponta ali na mão aqui vai ter uma janela onde vai aparecer a estrutura. Tanto na mão quanto no fundo aqui da caixa de ressonância. Então esse é um produto que já está entrando no mercado. Eu acho que no próximo mês a gente já fez os testes aí na Ferrari. Já faz mais ou menos uns 4, 5 meses que está usando. Isso. Foi o... Como eu e o Regis falamos a teu respeito que é um agitador cultural dentro da... Isso é importante para nós. Tanto ele como Luthier como para mim como case maker. Esse nome é maravilhoso. Claro. É bom. É bom. como uma... É o meu... A minha vontade na verdade meu sonho assim a minha vontade até para explicar para o pessoal É um agregador isso é importante. A gente... É claro tu não faz o teu trabalho e não se resume só a atender os bandolinistas. Claro. Tu atende outros instrumentistas e até como tu mostrou aí tu é um cara criativo tu tem essa possibilidade tu faz até um case para o equipamento do músico para outros recursos que são importantes que são acessórios que a gente carrega etc. E isso que é o diferencial quando a gente fala do teu trabalho é poder atender o músico num patamar que a gente não consegue ser atendido por outros marcas enfim por lojas que também vendem case porque elas só vendem o case elas não personalizam elas na minha opinião também não fazem um trabalho tão bem acabado e com tanta inovação mas para explicar para o pessoal que está assistindo a gente agora por que a gente está num encontro de bandolinistas e eu estou hoje falando contigo vou falar com o Regis Bonilha com o Vitor Scatena também participou sobre cases sobre essas coisas sobre acessórios porque desde que eu comecei a tocar bandolim 16 anos 15 anos atrás eu sempre vi a carência de equipamentos para os instrumentos populares do Brasil o cavaquinho o bandolim o violão sete cordas esses músicos nós esse tipo de músicos que tocam esses instrumentos tinham sempre que ficar e tem até hoje que ficar improvisando às vezes o cara pega uma capa que é de banjo para botar o bandolim que é mais ou menos parecido pega lá uma corda de violão para botar no cavaquinho pega a corda de bandolim que não é lá grandes coisas mas tem que usar aquela porque é só aquela que tem captador tinha que ser importado aí hoje já tem um monte de gente fabricando aqui dentro captadores então por exemplo isso já é uma evolução porque antigamente a gente tinha que comprar um Fishman um Shadow não sei o que que é importado que é mais caro e que às vezes tu vê o cara fazendo aqui com uma super qualidade com até mais qualidade porque ele pode chegar mais fundo no teu instrumento no teu som enfim e o fato da gente estar conversando aqui hoje é porque a minha vontade é desenvolver junto com diversos caras empreendedores e criativos desse meio que produzem esses acessórios que são tarraxas cases próprio o próprio bandolim brasileiro o instrumento em si captação cordas que é uma coisa que a gente não tem e microfones e tudo mais desenvolver com parceiros brasileiros né aqui dentro do Brasil esses acessórios esses produtos por quê? porque há digamos há 10 anos atrás 10 anos talvez se eu quisesse comprar um captador era um Fishman se eu quisesse comprar uma corda como é ainda até hoje é uma da Dario se eu quiser comprar um Case é lá fora um top mesmo um aquele que eu posso jogar dentro do bagageiro do ônibus do avião sei lá não tem no Brasil entendeu? a própria evolução do bandolim em termos de loteria ela não estava muito acontecendo ela ficou ainda naquele formato ela não andou para frente o tanto quanto poderia eu acho é a minha opinião e eu acho que criar tarraxas por exemplo tarraxas a gente tinha que ir na loja comprar uma tarraxa Deval pelo amor de Deus né não é não é querer falar mal é que realmente é de baixa qualidade né então assim é difícil quando a gente compra um instrumento põe uma tarraxa ruim aí o instrumento não afina o instrumento é bom mas a tarraxa não deixa afinar o instrumento tem folga no movimento no giro dela aqui aí o captador tem problema tem ruído tem não sei o que aí o case não protege o instrumento direito cai um negócio em cima quebra o instrumento que está dentro né tipo coisas assim que a gente vê que ainda faltava ter produtos pensado para a necessidade real do músico não é tipo assim ah vou fazer um case no formato de um bandolim e vou botar para vender não peraí vamos ver qual é o formato ele é côncavo ele é reto ele quantos centímetros tem de altura quanto que é o tamanho da caixa é o de 10 cordas é o de 8 cordas qual é o tamanho do braço vamos fazer justinho vamos fazer legal vamos pensar numa numa possibilidade ah aqui ó é um bag ele é mais mais simples ele é mais prático mas ele tem essa trava aqui essa alma para dar uma segurança um pouco maior claro que não é o de fibra de carbono mas já é melhor do que só ser um bagzinho de esponja de espuma como a gente tem aí até hoje os bagzinhos de espuma não tem essa essa pesquisa esse trabalho que já dá esse sanduíche de materiais aí eu sei porque eu uso entendeu ele já dá mais proteção ao instrumento né então todos esses passo a passo tu vê 32 anos fazendo esse trabalho é e agora a gente está chegando num nível que é um nível que a gente o brasileiro tem essa coisa de enxergar sempre o lá fora como o melhor né a gente com toda com todas as dificuldades impostos é que a gente tem que pensar nisso também né pra comprar um material esse material é importado né o Kevlar o carbono não sei o que e se não é importado ele é feito aqui com insumo importado então tem toda uma série de fatores que dificulta a gente produzir esse tipo de coisa mais top de linha porque tudo no Brasil também é muito caro em termos de imposto em termos de taxação em termos de importação então a minha ideia de estar contigo aqui hoje de ter nesse encontro também profissionais criativos dos acessórios né não só o bandolinista o músico é porque a minha ideia é que a gente tenha o case de qualidade o instrumento de qualidade a gente tem grandes luteiros aí no Brasil é mas um instrumento de qualidade cordas de qualidade que a gente ainda não tem mas estamos trabalhando nisso é as tarraxas de qualidade que a gente já tem captadores de qualidade que a gente já tem e microfones de qualidade que a gente também está desenvolvendo com outro parceiro aí de Porto Alegre que é o Jonathan Dalmonte então assim quando a gente tiver esse pool assim essa sequência de possibilidades eu acho que a gente vai ter um conforto muito maior para poder pegar o instrumento e fazer o nosso trabalho né porque a gente vai poder é comprar primeiro de um cara que é brasileiro está aqui do nosso lado a gente vai fomentar o negócio dele aqui né nosso parceiro vai ser legal por isso vai ser legal porque vai ser mais barato em termos do que a gente pagaria só de imposto de importação né então vai facilitar em todos os sentidos vai ser mais rápido para entregar vai ser mais ao nosso gosto vai ser mais personalizado para o que a gente precisa para a nossa necessidade porque se eu mandasse fazer um case lá nos Estados Unidos o cara nunca ouviu o bandolim brasileiro ele nunca sabe nem sabe direito vai pegar um molde pelo computador vai fazer não vai ficar tão tão perfeito quanto se tu fizer por exemplo aqui conhecendo a coisa entende então em todos os aspectos a gente ter esses acessórios nos rodeando aqui nos cercando próximos e com possibilidade da gente adquirir eles dentro do Brasil em reais com altíssima qualidade e por um preço mais condizente com a nossa realidade eu acho que essa é a minha vontade é a minha vontade para mim para o meu trabalho para o meu consumo e obviamente eu penso nisso em grande escala porque eu sei que isso vai favorecer toda uma legião de músicos de profissionais de músicos amadores também que tocam para o hobby mas querem ter o seu instrumento bem protegido querem quando ele vai fazer um som com os amigos ter um bom captador querem que o instrumento afine quer ter uma boa corda que dure bem que tenha um bom timbre enfim a gente quer poder tocar ter conforto e encontrar os produtos que a gente precisa para poder fazer música aqui no Brasil é isso essa é a vontade que eu tenho de juntar pessoas que tenham interesse que sejam criativos e que deem para a gente essa possibilidade eu acho que vira uma roda viva uma coisa fomenta a outra exatamente tem que as coisas tem que andar para frente tem que isso é uma coisa que os nutieiros realmente reclamam no Brasil o luterismo se desenvolveu muito e os cases ainda continuam cases de madeira pesados nada contra a concorrência tem cases ótimos mas esbarra sempre no volume e peso eu mesmo tinha um super case há dois anos e meio atrás mas assim de madeira com ferragem com tudo nossa eu estava ficando com dor no ombro não conseguia carregar então assim a força é para guindaste não é para música com certeza mas assim em termos mercadológicos tu acha que então agora no próximo mês a gente já tem o semi case como o que tu está falando que já é que já é um padrão bem mais resistente do que o que a gente tem aí nos cases de madeira já está no nível de case ele já é com o advento do Kevlar e ali da da poliester também vai ter opção do poliester que é mais barato do Kevlar que é no diário e da poliester que é mais caro então eu estou trabalhando nesse sentido também da formação de preços para oferecer um produto de qualidade mas já assim até o final próximo mês agora a gente está em outubro né ainda esse ano com deslanchando mesmo já para o ano que vem legal e e assim esses então assim essa é uma outra notícia né que além de tu está fazendo uma coisa nova ainda está pesquisando possibilidades de fazer pequenas variações que também vão manter um padrão mas vão poder fazer um preço talvez um pouquinho mais menos salgado aqui o mais salgado ali que é um pouquinho mais protegido cá se o cara de repente não viaja de avião mas quer ter um para pôr no carro não precisa ser o top de linha tu acha que vai ter uma linha mais para esse público como é que vai ter variações disso a ideia é essa também que seja tem uma as bags atendem no dia a dia até para uma viagem a era consegue embarcar com bagagens de mão que é uma vantagem de um total crescimento pequeno como o bandolimista a gente está falando do primeiro encontro nacional do bandolim do bandolim e melhorar nessa questão de direção ao case a meta é o case de fibra de carbono totalmente fibra de carbono mas tem os intermediários também com o uso do poliestireno também que é a parte estrutural e os reforços com mantas poliéster kevlar e o carbono com essas resílio epóxi que dá essa resistência legal com isso o instrumento fica 100% protegido 100% protegido a vantagem também de usar o poliestireno junto com o kevlar fibra de carbono poliéster que dá uma proteção térmica maior então os problemas dos cases importados eles dão uma boa proteção contra o impacto contra a umidade mas contra o calor não porque é só a casquinha o poliestireno que é da família do isopor tem mais resistência que o isopor e tem a mesma leveza então ele dá uma proteção térmica maior também isso é importante é até porque no Brasil a gente é um país gigante a gente tem climas de todas as espécies e por exemplo climas ultra secos ultra úmidos e mesmo se a gente pegar aí o Porto Alegre por exemplo nossa cidade a gente sabe que num dia o dia começa super frio e seco fica calor e úmido no meio do dia daí frio e úmido de noite gelado e aí no outro dia às vezes está chovendo e úmido no outro dia está frio e seco sol e úmido num dia só faz assim com a temperatura a proteção térmica é importante e até porque o bandolim ele é bem sensível a mínima variação de temperatura já muda a consistência física do instrumento ali ele inche ele encolhe a afinação já muda o cavalete tem que mudar de posição meu Deus se o João Gilberto tocasse bandolim ia enlouquecer não ele não ia tocar nunca porque é uma mão de obra tremenda mas a gente vê então que a gente vê então que a tua preocupação ela vai em todos os em todas as vertentes em todos os pontos de preocupação mesmo com a resistência com a leveza com a questão térmica também com o design com o acabamento com a estética é uma equação com vários fatores proteger o instrumento tem tudo isso aí proteção contra o impacto contra o calor contra a umidade leveza e a aparência a estética entendi esse é o objetivo da Arca então Noé eu queria te agradecer a gente caminhando para o final já antes de pedir de dar o abraço final eu queria te perguntar o que que tu acha como é que tu vê esse primeiro Enabã Encontro Nacional de Bandolinistas Eu acho fundamental acho que iniciativas como essa aí de projetar o instrumento de agregar ela é extremamente positiva é louvável que seja o primeiro de infindáveis encontros porque eu acho que é o que o mercado precisa porque você cria uma valorização do instrumento cria uma valorização do mercado cria uma valorização principalmente do músico evidentemente hoje não o bandolim brasileiro é um eu acompanho aí há 20 anos atrás pouca gente tocava bandolim 25 anos não encontrava como tu falou que não encontrava um bandolim só tinha bandolim Delvecchio e Genine e eu me lembro que o bandolim falando que para encontrar um bandolim que é finástico tinha que comprar três experimentar hoje tem multias maravilhosas como o Regis que está desenvolvendo desenvolver o teu bandolim fantástico tenho visto os seus posts então isso aí eu acho que é maravilhoso o primeiro é de parabéns todos os bandolimistas que estão participando quero mandar um abraço para todos no Brasil inteiro que estão fora também e essa é a força da música brasileira só no choro tu com o bandolim campeiro ele está provando também que o bandolim se adequou muito a nossa música gaúcha que tem essa característica do Cone Sul de Tchamame e longa com choro é música uma só não se atribui a luz essa mas talvez você saiba que música só existe duas a boa e a ruim gênero só tem dois a música bem feita é a música mal feita exatamente eu acho que quando tem essa iniciativa agregadora e agitadora cultural como diz o Regis nosso amigo querido aí no Tchê é fundamental faz com que a gente ande pra frente tem que andar pra frente buscar cada vez mais acho que quanto mais as pessoas se agregam a isso melhor mais um instrumento se desenvolve mais troca de partitura me lembro que há 20 anos atrás 30 o choro era uma seita conseguir uma partitura era uma bronca era difícil era difícil eu conseguia uma partitura meu Deus era um parto então era coisa que os caras mais deus eu só tocava de ouvido e mantinha aquilo guardado pra si eu acho que inclusive nessa questão da passagem do ensinamento o Dino foi fundamental no choro ele deu aula hoje todos os violonistas que não tiveram violência do Dino foram alunos era um cara que dava aula ensinava aqui mesmo em Porto Alegre o Luiz Barcelos o Luiz Machado o Luiz Barcelos que eu falei que foi aluno do Luiz Machado também da oficina de choro de Santander que hoje está nas mãos do Matias que é o mestre hoje a gente tem oficina de choro no Brasil inteiro a escola portátil de choro no Rio de Janeiro meu querido amigo Celsinho que é a segunda geração do Época de Ouro filho de Jorginho também um grande divulgador meu do choro eu devo muito ao Época de Ouro ter aberto as portas para mim no Rio de Janeiro então é esse poder agregador que o pessoal foi dividindo a escola portátil mesmo é pioneira nas oficinas de choro hoje tem no Nordeste tem no Sul tem em Brasília impressionante na escola Rafael Rabelo lá na Clube do Choro Clube do Choro Clube do Choro de Porto Alegre tantos clubes de choro que tem espalhados pelo Brasil então é palmas para todos os bandolimistas todos os músicos palmas para ti acertou a iniciativa Ferrari A fundamental e me sinto muito honrado ser convidado a participar do Anabã estou à disposição de todos para críticas para atendê-los nas suas necessidades e é isso aí me sinto muito honrado legal e me diz para a gente então para o pessoal que está assistindo como que o pessoal entra em contato contigo hoje como é que o pessoal faz para ver o teu trabalho onde é que ele encontra ou como que ele te contacta através do Facebook noé Correia entre os parentes da Arca vai me achar lá pelo WhatsApp vou dar meu número é 5191081037 e pelo e-mail noecorreia.daarca.gmail.com show de bola aí fala contigo lá pode pedir um orçamento pedir foto ver como é que é etc exatamente legal então tá Noé mais uma vez muito obrigado por compartilhar com a gente aí informação para a gente também saber um pouco mais a importância que é a gente investir na proteção do instrumento que às vezes é uma coisa que algumas algumas pessoas não dão muita bola a gente que está rodando por aí que a gente sabe a importância de ter um bom case mesmo que seja para deixar em casa a gente sabe mudança de temperatura umidade aquela coisa que com o tempo vai detonando o instrumento então é legal a gente ver do outro lado a perspectiva de outra perspectiva o que está envolvido qual que é o pensamento os materiais essa coisa toda é muito legal isso para a gente ficar mais culto a esse respeito também do próprio instrumento e da necessidade do próprio instrumento eu queria te agradecer por compartilhar com a gente compartilhar um projeto que ainda está meio na incubadora ainda não lançou mas que é uma coisa que eu acho de fundamental importância o pessoal ficar atento que a hora que lançar com certeza vai ser uma coisa bacana para o mercado todo para atender a demanda de nós músicos e principalmente de pegar o dedicar o teu tempo na correria que eu sei que é grande para estar batendo esse papo com a gente com todo mundo que está assistindo então mais uma vez obrigado e obrigado pela parceria publicamente também que a gente tem há tantos anos e cada vez fica maior eu que agradeço mais uma vez Ferrari e todos os bandolimistas e músicos valeu Noé baita abraço obrigado um abraço tchau querido tchau tchau